DJ Leap SC, porra, tá lançando mais uma pra essa vinha descer até o chão Tem que respeitar o homem Ela é um piqui aqui de Goiás Leap SG Senta no seu senhor do qualinho do papai Ela é um piqui aqui de Goiás Ela é um piqui aqui de Goiás Senta no seu senhor do qualinho do papai Senta no seu senhor do qualinho do papai Vem com a bunda, vem com a bunda Já cada um a catupada você vai se apaixonar Vem com a bunda Aí, isso daqui é pra todas as vinha descer até o chão, hein, porra DJ Leap SC Esse é o DJ Necky, hein, porra E aí, isso daqui é pra todas as vinhas descer até o chão, hein, porra E aí, isso daqui é pra todas as vinhas descer até o chão, hein, porra E aí, isso daqui é pra todas as vinhas descer até o chão, hein, porra E aí, isso daqui é pra todas as vinhas descer até o chão, hein, porra Se abriu da lei se a matem Ficado, não fica até vi Baku o atingi estar E num metal Ficado, fica até vi Tak o amigador Ficado, fica até vi Baku o atingi estar E num metal Ficado, fica até vi Tak o amigador É a ziva, é a maneira que fazia Goza, é a ziva, é a maneira que fazia E aí Que quer acreditar quem é bobo Quem tem bobo eu falo que quer Acreditar quem é bobo O que é que ele é? Mentiroso Pra falar que tem roupa nova Mas a roupa é dos outros Quem tem o cordão de lata E se uma pinha de ouro O que é que ele é? Mentiroso O que é? Mentiroso O que é? Mentiroso O Jotinha vai cantar E vai dizer pro bonde todo Cala lá que tá na praia Bebendo água de coco O que é que ele é? Mentiroso O que é? Mentiroso O que é? Mentiroso Ele é o que é O que é que ele é? O rei das novinhas Tá no controle BJ BSC O rei das novinhas O que é que ele é? Ele é o que é? Ele é o que é? Eu repari na cama Tá tudo aglucado Quando ele tá pesanou Eu fico toda molhada Foi até sentar na nove Do bandido E o Jaguara No baile nós é a mídia, no baile os menor marola A putaria começa aqui É na casa do louro, que ela vai dar pra mar de um É na casa do louro, que ela vai dar pra mar de um Seus colegas tá doidona e vai dar pra mar de um Seus colegas viram canos e sepem Eu tô com a croque de roupa e ela vem jogar pra mim LG que tá drogando e chama pra mim cada um É, os que tu fode caro, rouba também É, os que tu fode caro, rouba também LG que tá drogando e chama pra mim cada um É, os que tu fode caro, rouba também É, os que tu fode caro, rouba também Não faça um vosso, te explana, deixa a peça se baixar na boca Sei que você é maluca, e isso não te assusta Pego a visão de longe da minha croque na segurada Sei que você venceu, tudo é de peça Atenção 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 Tchau, tchau.